Por onde que a gente começa a lançar os nossos elementos? Pelos pilares. A gente começa a lançar a estrutura sempre pelos pilares, tá? Então eu vou começar nos pilares. Eu já fiz uma aula de concepção estrutural. Depois, se você quiser se injetar aqui no canal do YouTube. Então, em sobrados, normalmente a gente não precisa fazer a área de influência, tá? Em sobrados a gente parte para uma dimensão mínima. Dimensão mínima de pilar, 14 de largura no mínimo, tá? Ou 360 centímetros quadrados mínimo de área. Tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter 360 centímetros quadrados de área no mínimo. E tem que ter no mínimo 14 de largura. Se eu fizesse isso, daria um pilar de 14 por 26. Como é um número quebrado ruim para a obra, a gente utiliza ele de 14 por 30. Tá bom? No mínimo. Então eu vou começar com esse pilar com dimensão mínima. Se fosse um edifício, a gente faria um pré-dimensionamento por área de influência. No master a gente faz isso, inclusive. Então vamos lá em pilares. Já que eu vou começar por ele. Dados atuais. Pilares, dados atuais. Eu vou vir em seção aqui. E vou digitar B1 14 H1 30. Ah, Ranjão, se eu quiser fazer 26, tá errado? Não. Tá seguindo a norma. Você recomenda? De jeito nenhum. A obra vai pirar com você. A tábua normalmente é de 30. Então já aproveita essa dimensão. Você vai ter uma estrutura mais bem comportada. Inclusive não é 4 centímetros do comprimento que vai onerar mais a sua obra. Tá? Então 14 por 30. Vai dar um ok. Pra ele setar. Então eu vim só em seção. Tá vendo? Eu posso inserir pilares de diversas dimensões. Eu vou inserir retangular de 14 por 30. Eu vou dar um ok. E vou inserir o meu primeiro pilar. Tá? Eu vou inserir o primeiro pilar aqui nesse cantinho. Eu posso começar por qualquer... A sequência de lançamento deles. Tanto faz. Porque o TQS a gente consegue fazer ele com... Renumerar os elementos com muita facilidade. Tá? E automaticamente. Então eu vou começar com ele aqui em cima. Já que eu já defini o dimensão dele. Eu vou vir agora no botãozinho do lado. Que é inserir pilar. Inserir pilar. Quando eu puxar pra baixo aqui. Tá o pilarzinho aqui na minha mão. Se eu der um zoom com scroll. Vou dar um zoom com scroll. Pra chegar mais perto. Só pra eu ver. Ó. Vocês vão perceber que tá aqui o pilar. Tá? E eu tô pegando pelo centro do pilar. Pelo meio. Se eu fosse inserir ele aqui. Ele estaria no meio. Não é um bom lugar. Eu prefiro que ele esteja pegando um canto de um pilar. Tá? Mas antes. Eu vou dar um ESC aqui pra explicar o seguinte. Vou cotar. Essa arquitetura tá desenhada com 20 centímetros a parede. Eu vim cotagem linear aqui. 20 centímetros. Beleza. Só que eu tô usando um pilar de 14. 14 largura por ser a largura ali do bloco normalmente. Tá? Poderia ser 15. Tá bom? Tinha falado de cima pra baixo. Eu não falei nada disso ainda. Viga. Que é da esquerda direita. De cima pra baixo. Lançamento de pilar. A sequência. Tanto faz. Tá? Vem aqui comigo. Então. Como ela tem 20. E o meu pilar tem 14. Eu vou fazer. Eu tenho 6 centímetros. Eu vou fazer 3 centímetros pra cada lado. De revestimento. Tá? Então eu vou ter um revestimento de 3 centímetros. Então eu vou voltar aqui. Pilares. Inserir pilar. Antes de inserir pilar. Você vai digitar a letra R. Digita R. De revestimento. E diz que o revestimento é de 3 centímetros. Digita 3. Aí vai dar um Enter. Beleza? Então eu tô com o revestimento de 3 centímetros setado. Agora você vai usar uma outra técnica. Não. O cálculo é de cima pra baixo. Mas aqui não tem nada a ver com isso. Tá? Aqui eu tô falando de posicionamento de pilar em planta. Só. Tô posicionando os pilares. Quando eu posicionar um pilar. Ele vai, por enquanto, lançar ele de cima a baixo. Na minha edificação. Vai nascer na fundação e vai tá morrendo lá no superior. Aqui eu tô falando do posicionamento dele em planta. Tá? Tanto faz como que eu vou começar ele aqui. Então a gente tem um R3. Próxima tecla que você vai ter de apoio. O F2. F2. Só apertando F2. Olha o que vai acontecer lá. Ele muda o cantinho do seu pilar. O F2. Só que ele já tá mudando o cantinho. Distante 3 centímetros. 3 centímetros é muito do que? Essa parede tem 20. Eu tô fazendo pilar com 14. 3 é o resultado da conta, né? Certo? A menos que eu fizesse pilar com 15. Só pro revestimento dar menor. Tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. O arquitetura reduz de novo o acabamento, né? O acabamento que define é a arquitetura. Inserir aqui o meu primeiro pilar. Vou inserir o próximo aqui, ó. Inserir pilar. Vou usar o F2. Isso. Nesse caso, é a arquitetura que definiu. Se eu puder... Eu poderia talvez fazer esse pilar com 19, por exemplo, entendeu? Mas daí ia sobrar meio centímetro pra cada lado. Por que 14, 19 e não 17, Angel? Porque a gente caminha junto com algumas espessuras do bloco, né? Tive a dação. Aquele que vai fechar essas paredes. Senão fica muito dente. Dentes são ressaltos do pilar em relação ao bloco, tá? Então eu vou dar um F2 e vou inserir o próximo aqui também, ó. É só chegar mais perto, ó. Ah, não apareceu esse verdinho. Dá um zoom, chega mais perto e clica. Pronto, ele inseriu esse pilar, tá? E aí eu vou inserir alguns outros. Coloquei nesses cantos. Se você inserir errado, por algum motivo, que precisar refazer, tudo bem. Seleciona, aperta Delete, tá? E relança, normal. O próximo eu vou inserir ele aqui, ó. F2. Insere ele aqui. Pá. Beleza? O próximo eu vou inserir ele aqui, ó. Se você não quiser ficar voltando e inserir pilar aqui, como eu tô fazendo, ó. F2. Coloca ele aqui. Ó. Pra vocês verem onde eu tô colocando. Se você não quiser ficar voltando lá, você pode dar Enter no teclado. Enter ele e volta o último comando. Que nesse caso é inserir pilar. Aparece lá de novo, ó. Vou inserir ele aqui, ó. Outro botão que ganha tempo é o do botão direito. Tá? Pilar de novo eu nem discuto aqui, tá? Pilar é no mínimo 14 de acordo com a norma. O que eu tenho que dizer é que pilar com menos de 14 é um grande equívoco, tá? E tá fora de norma. Isso não é engenharia. Vou clicar aqui e vou inserir mais um pilar aqui. Tem várias coisas que são opções e a gente pode discutir. Fazer fora de norma não é uma discussão. E fazer pilar com menos de 14 é fora de norma. Isso eu sequer discuto, tá? Próximo ponto aqui, ó. Ó. Colocar mais um pilarzinho aqui. Inserir pilar. Não, vou colocar um aqui pra minha escada, ó. Colocar um aqui. Barra de espaço pode ser também. Ela também repete o último comando. Próximo é aqui, ó. Pá. Próximo pilar, aqui. Note, eu preciso me preocupar em duas dicas, né? Sempre que possível que essa distância entre pilares seja entre 3 a 6 metros. 3 a 5, 3 a 6, tá? E eu preciso me preocupar que ele não esteja interferindo nas arquiteturas. Não tem um pilar dentro de uma porta, de um... De uma... De uma... Enfim. De uma janela e assim vai. Vou clicar outra aqui assim. Colocar outro pilar aqui. Isso. Próximo pilar, eu vou colocar um aqui, ó. Procurei uma linha de pórtico aqui assim. O próximo aqui. Mais um. Aqui. Beleza. Mais. Estou acabando os pilares. Vou colocar mais um aqui nesse canto. Posso ter pilar nesse miolo, não é uma sala de estar. Vou colocar... Não vou colocar nesse canto aqui. Aqui eu vou fazer uma viga com apoio indireto. Vou colocar um aqui embaixo. E eu vou colocar outro aqui, ó. Então eu formei alguns pórticos, né? Aqui eu tenho um pórtico. Aqui outro. Aqui outro. Assim vai. Beleza? Por que não na horizontal também? Que ele é uma boa pergunta. Poderia colocar algum na horizontal. Esse aqui, por exemplo, você pode colocar ele na horizontal se você preferir, tá? Com uma edificação baixa. A gente sempre recomenda, sempre que possível, fazer alguns pilares na vertical, outros na horizontal, tá? Com uma edificação baixa, vai fazer pouca diferença. E a gente pode, durante a análise mesmo, Ah, não. A estabilidade não ficou legal. Eu vou inverter algum pilar. Volta, altera com muita facilidade. Só que a gente vai definir se isso realmente é importante ou não, analisando os diagramas, tá bom? Então você pode fazer assim sem nenhum problema. Tchau. Tchau.